Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, segunda-feira pós-jogo, sempre é um momento de muita análise, avaliar o que deu certo, o que não deu certo. E no jogo contra o Galo, o Atlético acaba perdendo de 1x0, o gol sai ali no comecinho da segunda etapa, é um momento muito ingrato pra sair o gol, porque o Atlético vinha bem de um primeiro tempo, e a partir daí, o Galo cresce na partida, o Galo cresce na partida por méritos próprios, mas também porque o Atlético não consegue voltar no mesmo ritmo que estava no primeiro tempo, e acaba dando galo, o Atlético criou até algumas oportunidades no segundo tempo, mas acaba dando galo, e o que eu quero trazer aqui são esses 48 minutos que eu considerei muito competitivos por parte do Atlético, essa primeira etapa onde eu senti, não um Atlético extremamente criativo, chegando ao gol dos caras várias vezes, eu senti um Atlético muito competitivo conseguindo controlar o Galo, sabe? Foi um Atlético que se manteve organizado, uma palavra que o Carilli gosta de repetir extremamente, sempre está falando de organização, 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 então separei alguns lances, separei algumas movimentações, alguns padrões que podem ser já observados nesse Atlético, mas principalmente podem ser desenvolvidos e executados de uma maneira melhor no futuro mais à frente, sabe? Então vou agradecer aqui os meus patrocinadores, o primeiro deles é a KTO, eu sempre esqueço de mudar a cor depois do dia do jogo, vou mudar a cor para vocês aqui, vermelho, é uma das coisas que eu mais esqueço, vou vermelho aqui para combinar com o background do canal, então KTO a três pontos é o nosso código que te oferece 20% de bônus, beleza? Tem o pessoal da Evolução Pisos, que obviamente vende pisos, mas vende pisos com uma excelência absurda, então contactem os caras se vocês estiverem fazendo alguma reforma, algum projeto, e aí o United Gym, que é uma academia que fica ali no arco, no arco verde aqui, arco verde aqui em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, fica na Água Verde, no bairro da Água Verde, beleza? Desculpa aí meus equívocos, mas o vídeo vai ser bom, eu tenho certeza, se matriculei na United Gym, você que quer malhar, você que quer ficar fortão, você que quer ganhar músculo, você que quiser lutar também, o tatame dos caras lá é insano, mas vamos direto aos lances do jogo, que eu já estou me enrolando aqui. Seguinte, separei aqui bons lances da transmissão de Casimiro Miguel Guilherme Beltrão, hoje está difícil, desse primeiro tempo de Atlético e Atlético, sabe? Então vou começar chamando a atenção para um jogador que eu ouvi algumas críticas, mas eu acho que não deixou de ser um dos protagonistas do jogo, Agustin Canobi, começou com sua máscara e fez um jogo de muita influência, um primeiro tempo de muita dedicação e entrega dentro de um modelo tático, sabe? Então Canobi aqui já começa o jogo com dois minutinhos só, já pressionando o Arana, ele tinha essa obrigação de controlar Guilherme Arana, que é uma flecha pelo lado, e acho que o Canobi até executou bem, sabe? Sempre pressionando, sempre tentando jogar nas costas do Arana, evitando que o Arana subisse com liberdade, o Canobi fez a recomposição muito bem, sempre completando a segunda linha de quatro como homem pelo lado direito. Então destacar esse comprometimento tático e defensivo do Canobi, né? Porque, assim, não para de passar na minha cabeça quando eu vejo o Canobi as comparações com o Nicão. E eu penso o seguinte, caramba, olha como o Nicão entregava pouco, assim, o Nicão marcava pouco, o Nicão marcava mal, sabe? E o Canobi dá outro volume defensivo para esse lado direito do Atlântico. Aqui a gente vê um modelo ousado de saída de bola, o Atlético até não foi bem na saída de bola, mas eu gostei pelo fato de sempre estar encarando a pressão. Os dois zagueiros se posicionavam dentro da área, uma zona que eles não podem ser pressionados até a bola sair, os laterais se posicionavam baixo, sabe? Então os laterais estavam quase ali do lado dos zagueiros e buscavam bolas paralelas à linha, quase seguindo em cima da linha para encontrar os pontos, aí os pontos recebiam essa bola no campo de ataque, buscavam uma inversão ou buscavam um jogo mais por dentro. Então, uma saída de bola que eu acho que pode dar muito resultado, uma saída de bola que eu acho que se os pontos começarem a dominar esse jogo de costas vai fazer com que o Atlético tenha uma fluidez muito maior, levando em consideração que o Atlético saiu muito mais pelo lado esquerdo. Em alguns momentos, o Pedro Henrique botou o Abner em algumas situações meio ingratas. Em alguns momentos, o Vitinho não conseguiu dominar os passos do Abner, que em alguns momentos foram bons, em outros momentos nem tanto. Mas, assim, acho que se fosse o Coelho, até por o Coelho ser mais forte fisicamente, ele teria mais tranquilidade de dominar de costas e de gerar jogo. Já o Canobi fez isso com certa facilidade do outro lado, sabe? Então, o fato do Atlético ter encarado pressão mostra coragem, mostra ofensividade, mostra que o time quer jogar futebol, não quer simplesmente dar um chutão. E olha que o Bento, repetindo, errou algumas saídas de bola. Aqui a gente vê uma organização defensiva, mas aqui a gente vê um spoiler do gol. Óbvio, os 48 minutos iniciais foram interessantes, mas existem em alguns pontos a gente levar em consideração. Se a gente for pegar essa zona aqui, e não é zona de estar bagunçado, mas a zona do campo, você vê o Cirino marcando um jogador aqui, acho que era o Nacho, aí você vê basicamente um para um aqui, um para um aqui, mas tem um jogador sobrando. Gera uma desvantagem. Então, o elenco do Galo buscava, concentra, os jogadores do Atlético vão marcar de maneira quase individual, e a partir do momento que marca de maneira individual, você bota um jogador como elemento surpresa para explorar o corredor. Foi assim que saiu o gol dos caras, e assim que eles já tentavam no primeiro tempo. Então, a ideia do Mohamed Turku lá, foi bem executada só na segunda etapa, porque na primeira, mesmo com essas ultrapassagens, algo que o Atlético fez pouco nesse jogo, mas fez bem, e muito bem contra o The Strongest, já vinham sendo tentadas desde a primeira etapa, sabe? Aqui a gente vê um bom jogo do Orejuela, o Orejuela que mostrou uma característica que eu acho muito interessante, que é de conduzir bola. Não é simplesmente receber uma bola, passa. Cara, recebe, conduz bola, e deixando dois marcadores para trás. Achei mais um jogo estável do Orejuela, muito melhor do que o jogo que o Kelvin apresentava, melhor do que os últimos momentos do Marcinho. Ah, Thiago, mas o Orejuela errou passe, o Orejuela errou umas decisões. Irmão, o que eu saio, a gente ainda não tem dinheiro para comprar o Alexander Arnold de lá do Liverpool, o João Cancelo do Master City. Então, o jogador da lateral direita, ele naturalmente vai errar, mas a gente tem que ver o que ele apresenta de bom. E é um Orejuela bem defensivamente, protegendo ali, acompanhando até a linha de fundo. É um cara forte fisicamente, é um cara rápido. E nessa fase ofensiva, com essas carregadas, com essas transições, deixando sempre um, dois marcadores para trás, eu achava que ele conseguia criar algumas boas vantagens no setor para o Atlético, e sempre acompanhado dos seus comparsas, Brian Garcia e Agustin Canobi. Então, esse lado direito bem gringo na parte do Atlético, né? O print de número 5 mostra algo bem interessante aqui. A gente vê o Vitinho recebendo essa bola, indo para um contra um, sabe? Mas a gente mostra também o Canobi, o que aponta pela direita, se aproximando o Abner aqui na ultrapassagem, mas essa aproximação Canobi-Vitinho, ou Canobi e o Coelho, por exemplo, já foi o que resultou no lance do pênalti no jogo contra o The Strongest, né? Então, bota muita fé dos dois pontos se aproximando, dos dois pontos buscando a jogar juntos. São pontos que têm muito protagonismo e mostra também uma movimentação característica do Canobi, que em alguns momentos era o segundo atacante. Você vê o Marcelo mais por dentro, mas o Canobi explorando essa segunda linha, como um segundo atacante, se apresentando muito para o jogo, né? Um jogador extremamente participativo. Aqui a gente vê o Vitinho, mas dessa vez com a companhia de outro jogador, o Abner aqui na ultrapassagem, gerando pelo menos um 3 contra 2 aqui, e a bola acaba chegando no Canobi, depois do cruzamento do Vitinho, ele oscila, dá um mole, mas mostra também um jogo de área interessante do Canobi, para a gente ficar ligado. Se tivesse finalizado um, dois segundos antes, provavelmente teria feito o gol. Aqui a gente vê um Allan marcando, porra, o Terence, assim, não foi um jogo de tanto destaque do Terence, foi um jogo bom, mas não foi um jogo de tanto destaque do Terence como foi contra o The Strongers, porque ele teve quase uma marcação individual do Allan. Em alguns momentos o Rubens descia para ajudar o Allan a fazer dois volantes ali, deixava o Nath mais à frente, mas eu achei bem interessante essa atenção especial do Allan, para ver como o Terence também está sendo visado pelos marcadores rivais, sabe? Aqui a gente vê um bom cruzamento do Orihuela para o Vitinho explorar as costas do Mariano. Eu já tinha trazido para vocês, é uma jogada muito made em Carilli. O Carilli gosta de forçar esse cruzamento no segundo pau para pegar o goleiro em movimento, sabe? Porque o goleiro estava nesse primeiro pau, ele tem que se movimentar até o outro gol, até o outro lado para tentar a defesa. A cabeçada não saiu da melhor maneira possível, o Vitinho não chegou tão inteirão, mas jogada interessante, mostra repertório ofensivo. O Atlético já mostrou repertório ofensivo. Nessa ultrapassagem aqui, que eu quis mostrar para vocês, que era Vitinho e Abner, já mostrou repertório ofensivo com o Canobio se aproximando aqui numa zona de construção junto com o Vitinho. E agora, nessa diagonal, o Vitinho muito participativo no jogo também, sabe? Bom primeiro tempo do Vitinho. Ah, Tiago, mas você acha que tem que ser Vitinho ou Coelho? Acho que tem que ser os dois. Eu vou bater sempre nessa terra. Aqui é um momento interessante, assim, cara. Eu virei meio fanzete do Canobio. Eu achei legal ele chamar o Carilli para conversar taticamente. Não sei se ele não estava entendendo algo, não sei se ele não estava concordando com algo, mas jogadores que têm base para discutir taticamente junto com o seu treinador, irmão, me conquista muito fácil, sabe? Eu botei a mesma imagem duas vezes. Aqui a gente vê uma movimentação interessante também. Vocês sabem que eu defendo o Vitinho em vários momentos jogando por dentro. Não como um centroavante, mas como um atacante de muita movimentação, jogando na entrelinha, puxando o jogo, sabe? E aqui a gente vê como o Vitinho pode ter esse jogo por dentro. É um Vitinho por dentro trocando a bola para o Terence por fora. Óbvio, não é para ser o Terence por fora, mas pode ser Vitinho por dentro trocando uma bola para o Coelho por fora, sabe? Que mostra que o Atlético tem boas opções e pode fazer vários encaixes dentro desse leque de opções vastos que tem, né? Aqui a gente vê um lance também negativo. O Atlético concentra de um lado, constrói a jogada, inverte no outro para a chegada do Guilherme Arana. Algo que a gente tem que ficar atento, controlar essa largura da linha. Mas destacar uma atuação individual também. A gente está falando muito do coletivo travada do Matheus Felipe, que fez um jogaço, mano. Fez um grande de um jogo o Matheus Felipe. Jogo muito consistente, jogo muito inteiro do Matheus Felipe. Vale a pena a gente destacar, sim, sem menor dúvida. Aqui a gente vê outro destaque, assim. O Atlético teve bons destaques. O Atlético fez um primeiro tempo com a bola e sem a bola. Foram dois lados, assim, do jogo que o Atlético conseguiu entregar. O Brian Garcia, que povoou muito bem o nosso meio-campo, apenas 21 anos. Desafio gigante, jogar contra o meio do Galo. E o Brian conduziu bola, sabe? Pegou esse jogo de frente, transicionou, aproveitou bem os espaços, soube ler, soube explorar bem os espaços. Destacar a partida do Brian, que hoje vai me conquistando assim para ser um titular, velho. Vai me conquistando assim para ser um titular. A gente pode até fazer um vídeo mais específico aqui do Brian. Novamente, o Brian na transição, carregando aqui, sendo pressionado, mas mesmo assim carregando, tirando o time lá de trás. Um dos motivos que a gente quer no segundo tempo também foi a saída do Brian, cansado, com risco de lesão, atrás do Cittadini, que voltando de lesão não conseguia oferecer a mesma coisa para o jogo do Atlético. Então, um bom jogo do Brian. Aqui a gente vê o companheiro do Brian, o Hugo Moura, subindo a pressão, conseguindo recuperar a bola no campo de ataque do próprio Atlético. O Atlético conseguiu recuperar umas 5, 6 bolas no campo de ataque nesse jogo, sempre pressionando, sempre não deixando o Galo se sentir confortável. E para terminar, zonas de pressão. Como o Atlético conseguiu sempre ter um encaixe nos principais jogadores do Galo. O Atlético deixava os zagueiros livres, aí você vê aqui o Sireno pressionando o Allan, você vê quase 3 jogadores aqui em volta do Nacho, o Hugo Moura também aqui de olho no Rubens, quem aparece como homem livre acaba sendo o Eduardo Sacha, bem mais à frente. Então, se forçasse esse passo, provavelmente o Atlético interromper e roubar essa bola. O Canobro sempre ligado aqui no Arana, sabe? Então, o que eu provoco vocês, ninguém está feliz com o resultado, a ideia não é essa, mas é pensar a evolução que a equipe teve nesses últimos dois jogos, é pensar como o Atlético cresceu, como o Atlético hoje consegue competir com times fortes, como é o caso do Galo, sabe? Então, muita atenção com detalhes táticos, muita atenção com detalhes técnicos, mas de qualquer maneira é um Atlético que eu tenho certeza que vai engrenar, é um Atlético que eu tenho certeza que com as boas ideias do Carilho, obviamente elas vão ter mais consistência em relação a entregar o jogo todo, em relação a oferecer mais volume, principalmente ofensivo por parte do Atlético, mas daqui a um turno, vamos se cobrar no dia de Atlético e Galo lá no Mineirão pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, aí a gente vai ver se o Atlético realmente está bem, se o Atlético não está bem, mas eu tenho palpite que a gente vai estar bem feliz com a resposta que o time vai estar dando nessa fase da temporada, valeu? Estamos junto a nós, rapaziada, muito obrigado, forte abraço.